Hoje falando de uma build bem diferente aqui da Artemis, pelo menos sugestões, melhor dizendo, de 4 builds com o seu caminho caça. Isso mesmo, porque eu vi poucas divulgações sobre a build caça e eu fazendo alguns testes em live e realmente me surpreendeu a oportunidade estratégica que ela oferece para a sua formação. Bem-vindo, cabelos amazonas, é mais um canal do Neng San, que seja Awakening, porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a build caça da nossa deusa Artemis. E amanhã nós teremos aí sobre a build brilho, algumas sugestões também, 4 informações mais ou menos a vibe desse vídeo aqui também, dando algumas dicas sobre o brilho e também sugestões de informações, beleza? Reforço também que isso é uma série da Artemis, já tem a série aí da Privação Divina, né, que foi o vídeo anterior. Vou deixar indicado nos cards que eu testei em mais de 20 personagens, tem algumas situações bem curiosas. Se você ainda não manja, como é que funciona a Privação Divina? Se você ver o vídeo sugerido da Privação Divina, você vai sacar tudo que a Artemis faz. É muito boa essa skill. Vai ter algumas replays aqui, alguns spoilers do outro vídeo, mas como citei, lá tem mais de 20 exemplos, inclusive o counter dela, que eu vou manter como suspense caso você não tenha visto o vídeo. Não é simplesmente apenas a Artemis. Temos um outro douradinho aí que é a counter dela, né, da Privação Divina. Vamos voltar aqui então ao foco do vídeo, a build caça. Então vamos lá, pra vocês entenderem como é que funciona. Ao final da rodada, se sobrar energia dos inimigos, a Artemis armazenará e usará na rodada seguinte. Ela pode acumular até 2 de energia, caso o inimigo não gaste todas as energias. Cara, isso raramente acontece. As builds contam as energias bem certinhas. E se o inimigo tiver Afrodite e Melo Divino, com certeza essa parte aqui você não vai usar. Então não conta sobre isso daqui. Se você tiver um Afrodite, vai ficar legal. Tentei fazer uma build de controle, de formação de gelo, mas estava um pouquinho estranho. A formação de gelo, acho melhor com a build de brilho, que estará inclusive no vídeo de amanhã. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, já deve estar sugerindo nos cards também. Outro efeito que ela dá na caça, durante as 3 primeiras rodadas na batalha, após a Artemis agir, ela tem 100% de probabilidade de ganhar 1 de energia. Sim, ela se torna mais uma geradora de energia, limitado às 3 primeiras rodadas. Aqui não estou conseguindo ver os upskills dela, se dá para ver no level 1. Mas a gente vê aqui que no level 1, ou 2, ela não está gerando energia. Então vai ter algum momento de algum upskill aí que ela vai começar a gerar energia. Só poderemos ver isso quando liberar aqui todos os upskills dela, ou ela estiver mesmo na nossa conta. Da mesma forma que o dormir dela também não é 100%, e ela só pode armazenar 1 de energia se você não upar essa skill. A build de caça dela também dá o efeito aqui do luar astúcia para ela, que é o contrário do cintilante, que é o caminho do brilho. Aqui dura por 3 rodadas o plano dela, então é uma rodada 1, 2, 3, na 4. Ativa de novo, então 4, 5, 6, na 7. Ativa de novo, que o brilho tem que ativar cada 2 rodadas. Uma vantagem a mais, todos os aliados recebem 200 pontos de defesa, não é em percentual, tá certo? Então aqui deixa o seu time bem mais tanker, isso é bem interessante. Já que ela não aumenta o dano, igual na build de brilho, né? Então ela reforça ainda mais a vida da galera. Ela também, você pode selecionar um aliado seu, que ele vai ter naquela rodada, menos 2 de custo de energia, e na próxima rodada vai ter um aumento de custo de mais 3. É ideal para personagens que ativam alguma skill e na próxima rodada ele vai dar ataque base. E nas 4 formações que eu vou apresentar nesse vídeo, vocês vão ver aí 4 combinhos que vocês poderão ver com essa jogada aqui também, de você economizar 1 de energia, né? Que você vai gastar 1 de energia, então no final você vai economizar 1 de energia a mais. Lembrando que como ela gera 1 de energia após a ação dela, é como se ela custasse custo 0, tá certo? Até a rodada 3, que ela vai custar 0, beleza? Aí da rodada 4 em diante, inclusive é quando acaba o plano dela, né? Aí você vai ter que gastar 1 de energia para ativar o plano. Ela também aplica um debuff, né? No seu próprio aliado, que ele fica vulnerável a acertos de status, né? Qualquer inimigo que tiver aí 1% de acertos de status vai acertar ele. Ao contrário da build de brilho, né? Que ela fica dando assistência com ataque base, que não. Ela vai dar um dano literalmente no inimigo, porém para ela reforçar o dano, depende que a sua formação cause bastante dano. Então ela causa 600% de dano cósmico. Ao inimigo, causa também o dano armazenado, ignorando compartilhamento de dano e escudo, Contrato do Hades, Shiryu Divino. Ela pode acumular até 400% de dano do ataque de Artemis, lembrando que aqui é nível 5, tá certo? E depois que ela usasse a caçada da lua, ela também ganha resistência a dano. Ela aluna 5 danos como se fosse o Xion lá, protegendo ela, o Xion de açaí, porém sem reflexão de dano. É muito boa essa skill, tá certo? Deixa a Artemis muito menos vulnerável, muito mais chata de ser eliminada e serve para qualquer comp, inclusive. Não somente em comp de ataque básico, né? Dá para você usar essa estratégia aqui com a comp de ataque básico, mas se você não tem ainda um cox fechadinho, não tem as melhores opções para ataque básico, cara, essa aqui é uma excelente opção. Vai ser aí custo 2 menos 1, né? Então ele vai custar 1 de energia nas três primeiras rodadas. É interessante, sim, mas nas gameplays que eu vou trazer para vocês, eu uso mais ou menos essa estratégia. Primeira rodada, ativo o plano. Primeira rodada, buffa alguém com redução de custo. Segunda rodada, eu uso a privação divina em alguém. E na terceira rodada, que eu vou causar o dano dela. Aí na quarta rodada, eu já ativo o plano novamente, né? Na quarta rodada, eu ativo o buff novamente. E depois só fico no seu dano. Já que aqui só vai dar para usar normalmente na rodada 6. É 2 e 6, é 2 e 6. Ou 3 e 7, 3 e 7. Então é muito complicado usar a privação divina pela segunda vez. Então eu dei um resumão aí para vocês. Não é a build ideal, é a food sangue, mas é porque eu esqueci de mudar a build. Eu colocaria uma build de suporte nela, tá certo? Um dente de dragão, que a galera vai focar ela. Uma armadura de efesto, uma mandala. Enfim, fica aí a seu critério. Então bora lá para as gameplays e sugestões de times. A primeira replay, ela combina interessante muito mesmo com o seia divino. Então o aumento de custo que ela aplica no seia divino? Não tem. Depois que ele voa, ele retira todos os seus debuffs. Isso é bem interessante. Então saca só. Usei aqui o buff no seia. O seia voou com custo 1 de energia, né? Lembrando que ela gerou 1 de energia aqui. Então ela ficou custo 0. Então já estou causando bastante dano aí com o seia. Já deixei ele para finalizar. Esse time aqui flopou bastante quando estava enfrentando a Artemis de brilho. Porque como a Artemis do inimigo roubava a energia da minha Artemis. Roubava não, né? Anulava a energia dela. Então o hipnose chegava na vez desse, só tinha um de energia e aí ele não ativava o plano, né? Aí eu peguei uma luta que até finalmente eu consegui jogar com todo mundo na roda da 1, né? Porque está dando muito teste da Artemis de brilho aqui. Como é na roda da 2, aí o seia já estava sem o seu redução de custo, né? Estava com aumento de custo, mas ele não ficou custando 5. Ele custou 3, né? O custo dele normal. Aqui infelizmente o tanato do cara tancou pra caramba, né? Mas ele vai perecer pela geladura do Yoga Divina. Aí pereceu. E aqui eu vou usar a outra estratégia que pra quem viu a privação divina, né? O vídeo de ontem, né? Que eu dei algumas dicas lá de estratégia pra usar essa skill. Eu vou usar no Hags. Porque anula os espectros dele, né? Então eu não vou ficar causando... Tem que atacar os espectros. Só que aí o Shion pereceu e reviveu, né? Aí já anulei. Ali o Hags pra não jogar mais. Então você viu que quebrou ali. Eu eliminei os espectros. Deu tempo em anular ali o Hags também. Então, cara, foi muito boa essa gameplay aqui. Deu pra mostrar bastante aí do potencial. Agora eu vou usar o ataque dela, se não me engano. Eu vou ativar o plano, se não me engano. Redução de custo. Enfim, esqueci o que eu fiz aqui. Aí o Sai voou de novo. E aí a gente vai eliminar o inimigo aos poucos. Então tá aí o Sai, mais uma build de Ser Divino. Pra quem gosta do Ser Divino. Upor o Ser Divino, que não é o meu caso. Não é só jogar com o Ser Divino aqui nos duelos sagrados. Mas aí mostrando que ele tem um certo potencial aí. Eu gostei bastante aí desse time também. Mesmo que aqui o dano é flopado nos duelos sagrados. Então o Ser Divino está muito mais nos duelos galácticos. Vamos pra segunda luta. Esse segundo time é um time que flopou pra caramba. Pra falar a verdade. O mais perdido que venci. Mas eu queria mostrar a estratégia pra vocês. Que seria o Ishi mais GM. Mas ficou faltando dano e tal aqui no time. Mas estamos lá. O GM, como ele não ataca na rodada 2. Acaba que ele vai custar 1. E tava flopando também por causa de outras Artemis com brilho. Então anulava aí a minha geração de energia. Então aí, causando estrago. A rodada 1 do inimigo foi toda flopada praticamente. Eu não consegui fazer nada na rodada 1. Uma outra estratégia. Ela consegue anular a violência diária. Como citado no vídeo da Privação Divina. Então já anulei aqui. E na rodada 3 já começa a causar dano com ela. Só que aí, ela precisa pra causar um grande dano. Porque seu time também causa muito dano, né? Ela tava testando aqui antigamente com a Afrodite. Mas a Afrodite tava tenso. Aí, ó. Já causou um dano até legal. Tá natos, né? Pra acumular lá no Artemis. Que nem dá pra saber como... Que foi o acúmulo. Se tem como. Vocês comentam aí. Porque eu não sei como verifica isso. Vocês simplesmente acham. Ah, eu acho que acumulei muito dano. E do ataque. Aqui não falo também o tanto de escudinho que ela tem. Mas já tem essa aurinha azul aqui. Tá vendo? Essa aurinha azul quer dizer que os primeiros 5 Hicks vai ser anulado. Não vai dar pra saber. É igual a barreira de Xion. Você não sabe quantos Hicks que fica faltando pra ela dissipar. Então vamos acelerar um pouquinho mais essa luta aqui. Ah, o cara que desistiu, né? Porque o Afrodite dele ia perecer na próxima rodada. Então, é bom que foi uma replay rápida. Vamos pra próxima. Vamos para a terceira formação aqui da Artemis. Aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Se você tá curtindo aí a vibe do vídeo. Lembrando que amanhã teremos o vídeo da Artemis do seu caminho da caça. E ontem a privação divina. Caso você ainda gostaria de ver mais informações sobre... Vocês viram que dá pra usar bastante, né? Aqui eu tô utilizando o Koshiryu Divino, tá? Que já é manjado. O Koshiryu Divino vai ficar custando 1 de energia aqui. O cara que ele quis neutralizar a minha Artemis ao meu... A minha Atena, né? Porque... Ou ativaria aqui o Orfeu. Ou atiraria o Orfeu? Ah, nem sei. Não sei porque ele foi na minha Atena, não. Ou porque ele esqueceu que eu poderia reduzir o custo. Ou não reparou que eu poderia reduzir o custo. Essa gameplay, se eu não me engano, demora pra caramba também. Lembrando que a Artemis, ela dá pra curar com ataque base aqui, mas a gente não usa ataque base. Eu usei no Hypnus pra tirar a galera do Pesadelo aqui também. Por gerenciamento de energia da rodada dele 2. Fica bem ruim. Tanto pro Milo, porque ele vai querer ativar o Hypnus novamente e tal. Então, tipo, eu iria retardar mais ainda a evolução do Milo. Ah, aqui que tem a Pandora, né? E a Pandora vai curar muito. E ela fez muita diferença aí pra minha Vitória, né? Infelizmente, o Orfeu aqui, ele focou bastante. Porque ele não conseguiu tocar a Lira, né? Que era pra tocar a Lira agora na rodada 2. Mas o Shiryu aqui é o que vai aumentar com a Pandora, né? Aí a Pandora aumentando a minha velocidade. E a Artemis, ela fica como se fosse um suporte atacante, né? Mais ou menos a vibe do Xiong, Sapuri, o Xiong Divino, né? Ah, lembrando aí, ó. Já usei o ataque. Apareceu a Aurinha Azul aqui. Eu acho que o Tanate vai atacar ela, se eu não me engano. E nessa gameplay. Ah, não. Aí, ó. Foi o Kana, ó. Causando aí os danos. E depois que ela foi tomar dano, a Aurinha aqui sumiu. Eu finalizei com o Ofeu aqui, né? Já que eu não pude atacar. Infelizmente, o Ofeu era pra estar no escudo do Shiryu. Mas alguém alterou a fila ali e foi para a Atena. E eu não percebi isso, né? Mas deu tudo certo no final. A Atena ali gastou 6 de energia. Pra finalizar o joga do inimigo. E aí é só esperar os ataques pro Shiryu finalizar os nossos oponentes, né? Meu oponente, melhor dizendo. Tô enfrentando 3 unidades inimigos. Então pode ser no futuro aí. Rodada 4. Então eu perdi uma rodada aí pra ativar o plano dela. Aí eu não sabia quem bufar aqui, quem nerfar. Aí ficou nisso mesmo. Eu nem lembro o que eu coloquei aqui. Aí agora, né? É o nosso Milo ao Shiryu finalizando geral. 4 ataques, fé. É 4 ataques do Shiryu, full stack. É hit que eu fiz. Nem Tannat aguentou. Só esperar o nosso inimigo finalizar aqui, né? Desistir. E vamos para a última replay do vídeo, né? Então, é isso. Um pouquinho da Artemis do seu perfil caça, né? Assim, é difícil você ter essas jogadinhas de abufar na primeira e na segunda rodada a galera vai dar ataque base. Você fica limitado um pouquinho quanto a isso. Eu até pensei em o Hiperus, mas o Hiperus vai aumentar o custo dele, né? Porque tem que ser ataque base. Mas tá aí, ó. A galera tudo bufada, né? Com a sua defesa a mais. O Hags é o outro que usa ataque base na sua segunda rodada. Então, tem algumas exceções. Talvez o Yorga, né? Ele também usando seu ataque base e colocando a cruz em alguém. Não, Yorga não, porque ele custa zero. Nada de isso que eu disse. Vocês se consideram aí. Ou você... É isso. Não sei mais. Não tenho ideia agora em que poderia ser mais interessante. Mas comenta aí embaixo se você pensou em alguém aí que dá pra fazer mais jogadinhas com a Artemis. Eu usei a Provação Divina no Hiperus de novo, né? Que a galera tá querendo me arrebentar aqui no Dama. E é considerado ataque lá. O Yorga seguiu ela. Eu tinha colocado aqui no Yorga para... Como é que se diz? Pra não silenciar o Hags, né? Com o MDC. Então, essa rede aqui acho que foi até legal, se eu não me engano. O Hags aqui também, né? Eu tentei desversificar também as formações pra vocês verem vários. personagens em ação aqui. O Hada rebentou a cara do cara, né? Lembrando que se ela perecer, ela coloca alguém pra dormir também. Aqui ela poderia virar Espectro também, né? Se ela fosse eliminada. Ela poderia colocar o Shun pra proteger ela. Enfim, muito boa, velho. Muito boa. Lembrando que todo mundo tá com o Buff de defesa aqui, tá, galera? Não esqueça disso. A galera consegue tacar mais porque tem o Buff de defesa. Então, eu acho que nessas quatro replays deu pra apresentar pra vocês bastantes sugestões. As mecânicas das skills dela, né? Que eu achei bem da hora. A gente não usa ataque base normalmente aqui. Com essa build dela, né? A outra build com ataque base mesmo. E fica mais no retroceder, né? Na privação divina. E também no causar dano. E deixar ela auto imune por cinco hits, beleza? Então, deixar ela o time mais tanque. Deixar ela mais tanque. E causando um pouquinho de dano nessa feijoada que ela faz aí na sua formação. Para mais vídeos, vocês estão ligados? Link nos cards. Esses aí na tela. Se quiser me acompanhar nas lives também. Link na descrição. Até o próximo vídeo ou live. Valeu e fui.